Olá, eu sou Alden Garcia e hoje vou falar da Gibson SG Modern, da Modern Collection 2019. Essa e toda a linha completa de guitarras Gibson você encontra na Music Factory, na rua do Proletariado nº 15A em Karnasheed ou acesse www.musicfactory.pt Pois é, e com muita alegria a gente recebe a Gibson novamente aqui no canal. Hoje trata-se do modelo Modern SG, ou seja, eu expliquei para quem assistiu aqui o review anterior que nós fizemos da Les Paul Classic, que já era da Modern Collection, essa nova fase da Gibson, quer dizer, entrou um novo CEO que é o JC Curley e mesmo a Gibson já tendo lançado sua linha 2019, que apareceu na NAN e etc, ele introduziu uma nova safra de instrumentos que, segundo ele, a partir de agora a gente não vai ter mais essa coisa de ano dos instrumentos. As versões e modelos serão permanentes e para isso ele separou toda a coleção Gibson em duas safras, digamos. Existem mais do que só essas duas, mas essas são as mais comercializadas, que é a Original e a Modern. Na Original, aqueles modelos que são dedicados ao fã tradicional, inclusive no caso da SG, a Original veio fazendo homenagem aos primeiros modelos de SG lançados, que são os modelos de 1961, que foi quando o modelo foi introduzido pela marca. Então você tem lá a SG Standard 61, você tem dois outros modelos que vinham com os trêmulos Vibrola, que tinha o Sideways Vibrola e o Maestro Vibrola e na linha Modern ficou o que seria uma SG Standard e os outros modelos que vinham com o que eles chamam de Modernidades. Quer dizer, é aquela coisa com os eletrônicos, os deep switches, push-pulls, a placa dentro dos eletrônicos lá é uma placa-circuito onde os knobs são conectados, os captadores não são soldados à mão, eles são conectados como dispositivo eletrônico. Então assim, todo esse tipo de modernidade que o fã tradicional não gostou tanto, mas eles insistem em manter as duas linhas. E claro, ele fez modificações, mesmo mantendo alguns modelos, ele, como eu costumo dizer, como falei na Les Paul Classic, tirou o pé do acelerador um pouco com algumas coisas que eram ligeiramente over, para ver se também o fã tradicional visita possivelmente essa linha no futuro, ou quando vai tocar não sinta um estranhamento tão grande em relação aos modelos originais. E isso aconteceu com este modelo aqui, que ele agora é chamado Modern, mas ele me parece que vai ser um substituto do HP, o High Performance. A princípio você olha, o layout é bem parecido com o High Performance, mas tem diferenças. Muitas coisas foram tiradas, outras foram substituídas, e por isso não se chama mais High Performance. Mas, acredito eu, à medida que eu estou testando os novos modelos dessa nova safra, que me parece que eles estão acertando aí à mão. Eu vou contar tudo em detalhes, como sempre, não sem antes você dar aquela olhada de perto nas especificações técnicas do então novo modelo da SG, o Modern, da Modern Collection. Confere aí. A Gibson SG Modern possui o tampo em AA Figured Maple, o corpo em mogno, o braço também em mogno com escala em ébano e trastes médio jumbo em 24 casas. Os carrilhões são os Grover Locking Rotomatix com botões Keystone. O NUTCH é Graftec. Possui dois controles de tone e dois de volume, ambos com push-pull para a função coil tap dos captadores. Conta ainda com uma chave de três posições e a ponte Nashville Tunnelmatic em alumínio. Os captadores são o Burst Bucker Pro Rhythm no braço e Burst Bucker Pro Lead Plus na ponte. Conta ainda com uma chave de três posições e Burst Bucker Pro Rhythm no braço. É isso aí. Então como você pode perceber, se você conhecia o modelo High Performance, você já reparou que tem algumas diferenças, algumas coisas até que, não diria faltando, elas foram retiradas, principalmente na parte dos eletrônicos. E eu queria começar comparando um pouco para vocês perceberem e adicionando minha opinião a respeito. Basicamente, o que tem de inovação aqui em termos de modelo SG, isso já foi incorporado na High Performance 2019, que são coisas como localização aqui do jack, a mudança do pino da correia lá do meio aqui para cima. Depois eu vou falar em detalhes sobre essas coisas, mas assim, só queria colocar que não são novidades, não são novidades. Isso aqui é realmente uma adaptação para esse novo rumo que a Gibson tomou. Então se a gente comparar com a High Performance 2019, vamos começar aqui pelo braço, a gente tem aí os carrilhões, que no Brasil a gente chama de tarraxas, que são os Grover com travas. Isso já é uma excelente pedida. Nos anos anteriores, a High Performance chegou até a utilizar aquele afinador eletrônico, não foi muito feliz a situação ali, teve muito recall de troca, porque aquilo não funcionava muito bem. E no mesmo ano que foi introduzida a High Performance, eles já criaram uma High Performance 2, que eram esses carrilhões com trava. permanecem, e eu ia falar mais quando eu chegasse mais para frente, mas eu já vou entregar, até que foi uma surpresa muito grata a afinação desta guitarra se manteve estável, mais estável do que o normal. Eu costumo dizer quando faço review de Gibson, esses instrumentos de escala um pouco mais curta, que a afinação às vezes é um problema, é um pouco sofrível, dada a natureza da escala muito curta. Isso aqui é uma escala de 24,75, ou seja, não é a tradicional escala mais comprida que as marcas usam, que é ali 25,5, mas talvez graças aos carrilhões com trava, não sei, aquilo afinou muito bem. Então é a mesma coisa da HP, a HP já tinha adotado os carrilhões com trava, as tarraxas com trava desse modelo Grover, já vinha com 24 casas, isso é uma coisa que para a SG ou Les Paul, a Gibson é um instrumento muito tradicionalmente vintage, então quando entrou com essa escala já com 24 casas, isso também foi uma inovação. Os trastes, eles são médio jumbo, lá tinha aquela história do criogenicamente tratado, não sei o que, no site eu te confesso que não vem descrito, se continua. com esse processo, mas eles trocaram o calibre, é o médio jumbo. Outra grande novidade vem na escala, que a HP vinha com aquela escala em Richlight, que era um substituto do ébano, que eu expliquei lá no Review HP, se você não assistiu, clica aí no canal e assiste, não é uma escala feita de madeira, ele é de um material à base de celulose, tem todo um processo, é até um processo mais caro de produção do que usar a própria madeira, mas também os fãs não gostaram, mesmo eles tendo provado que através de teste cego, grandes guitarristas não conseguiam diferenciar a escala em ébano do Richlight, mas o consumidor sentiu o seguinte, se eu pago caro para o instrumento eu quero ébano, tanto que a linha Custom já foi adotado, que daqui para frente o instrumento Custom só vai vir com escala em ébano, então essa é uma das diferenças aqui, é escala em ébano, marcação em Madri Pérola. Aí outra diferença em relação ao HP que vem, é o perfil do braço, na HP é o Slim Taper, aqui é um Asymmetrical Slim Taper. O que que é isso? O que que é esse perfil assimétrico? É um desenho na curvatura do braço aqui atrás, em que a parte de cima ela é um pouco mais grossa e a parte de baixo um pouco mais fina, para facilitar quando você for solar e etc, o acesso a essas casas, igualmente isso acho que já tinha na HP, que é aqui no Neck Joint, na junção do braço com o corpo, ainda tem mais um rebaixamento, porque esse corpo ele é ligeiramente mais grosso do que um SG tradicional, isso por causa do tampo, vou chegar no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais do corpo e se deve por causa do tampo. Então assim, até aqui a única mudança que sobra, eu comentar seria o Nut, então você já viu que tem algumas coisas diferentes da HP, que provavelmente são melhorias, o Nut. O Nut na HP era aquele Nut de Titanium, com altura ajustável, e aqui eles colocaram o Nut Grafitec. Não encontrei explicações a respeito, nem vi feedback negativo, porque os feedbacks a respeito de modelo High Performance eram em geral esse excesso de modernidades e tal, então quer dizer, nunca se tinha visto então numa Gibson um Nut com altura ajustável, e já tinha se visto o Nut em Titanium, que antes da performance, eu acho que era uma versão de 100 anos do Les Paul, era uma versão comemorativa lá, que foi até o que deu origem, uma plataforma que deu origem a High Performance, mas agora eles trocaram e deixaram o Nut Grafitec. Vamos seguir para o próximo bloco, eu vou falar um pouco do corpo, dos captadores e dos eletrônicos, segue aí. Então vamos lá, chegando aqui na parte do corpo, você tem então, como eu tinha mencionado no bloco anterior, a primeira alteração é o pino da correia, que no modelo SG normalmente se localizava mais aqui ao centro, veio aqui para cima do primeiro cutaway, mas como eu disse, são alterações que já vinham na High Performance 2019, aquilo era para dar um pouco mais de equilíbrio no instrumento, é equilíbrio mesmo, no instrumento entre braço e corpo, porque o braço da SG realmente é mais pesado que o corpo e causa esse desconforto se você vai tocar em pé com o correr, como vocês puderam perceber agora, não funcionou muito bem, mas foi uma tentativa válida, porque eu acho que para equilibrar isso, de repente uma saída era colocar o pino aqui, na ponta desse cutaway, mas eu acho que ia descaracterizar muito o modelo, de repente o fã tradicional também não ia gostar tanto. A outra questão é a entrada do jack, que é aqui embaixo, mas isso também vinha na HP 2019, a gente comenta porque tradicionalmente a SG, a entrada é aqui em cima, e eles moveram aqui para baixo, tanto quanto não ter o escudo, ou aquele escudo inteiro, ou só aquele escudo aqui embaixo, que era bem tradicional de SG, isso também foi abolido lá quando lançou o High Performance, por causa do tampo. Tanto a High Performance quanto esse modelo Modern, eles vieram com uma espécie de um experimento de tentar misturar Les Paul com SG, e colocaram na SG um tampo em Maple, esse Maple aqui que é muito bonito, até por sinal é meio tigrado, e tem esse acabamento fade que ele vem preto, revelando aqui o tampo que tem esse acabamento tigrado, e é um sincero e generoso tampo em Maple, tá bom? Mas é Double A, normalmente as Les Pauls acho que é Triple ou até 4, que eu não sei como pronunciar, mas é acima do Triple, é do Triple por Triple A Plus e tal, são tampos de qualidade superior, mas foi uma mistura bem interessante, foi isso que ligeiramente engrossou um pouco mais o corpo, e junto com o seu fundo em mogno, por isso que lembra muito a Les Pauls, a sonoridade Les Pauls. Dito isso você tem aqui os captadores, que são o Burst Bucker, na Classic que a gente fez o review aqui, era o 61, aqui é o Burst Bucker Pro, você tem o Pro Rhythm no braço, e o Pro Lead Plus na ponte. Ok? Se eu não me engano, no HP, uma Les Paul que a gente fez aqui, eram esses mesmos captadores. A diferença vem, só para finalizar, são captadores de Malnico 5, ou seja, saída forte, brilho, sustain, estampo em Maple também é para favorecer essa questão do sustain e do brilho, então são as características da captação, uma captação que pode ser usada para som pesado, desde rock, hard rock, heavy metal, tranquilamente, não é tão forte quanto o capital do cerâmico, mas funciona tranquilamente. E aí vem os eletrônicos que também foram bem simplificados, quer dizer, lá na HP você tinha Deep Switches aqui no compartimento interno da guitarra, e eram quatro push-pulls aqui que você alternava entre coil tap, split coil, ligar em paralelo, defasar, fazer uma série de coisas que eram geridas ali pelos Deep Switches. E tinha placa de circuito eletrônico aqui, com aquela ligação mais moderna, não eram os fios soldados à mão, era aquela ligação toda moderna, toda eletrônica, então isso foi substituído de volta ao modelo tradicional, toda a fiação aqui é soldada à mão, com os potenciômetros e as coisas tudo soldado à mão, e ficaram só dois push-pulls que são nos knobs de volume. De acordo com a descrição no site, não é split coil que separaria mesmo uma bobina da outra e transformaria os captadores humbuckers em single coil, eles são coil tap. A diferença, a gente sempre explica aqui no canal, é que ele utiliza uma bobina só para o som, que é para gerar o som de captador single, mas ainda usa um pouco da outra bobina para eliminação de ruído. Então, assim está descrito no site, ok? Que esse push-pull dos dois captadores é coil tap. E aí, como eu falei, não tem mais as Deep Switches, e a intenção da Gibson com isso é tentar trazer um pouquinho do som do P90, que é outra coisa bem característica, Gibson. E é uma combinação muito feliz com o estampo em Maple, então assim, trouxe um pouquinho de outros universos que não eram muito da SG. Por isso que eles falam, é meio que uma mistura entre Les Paul e SG, que era tudo corpo imógeno, era aquele som grave, cortante e tal, gordo. Agora ele ganhou ali mais uns médios, mais um brilho, e quando você aciona ali o push-pull, você tem outra natureza de combinação de sons ali, é bem interessante. Realmente, o que me chamou atenção na guitarra, porque como eu já conheci o modelo HP, não tem tanta surpresa, mas o que me chamou atenção foi realmente que equilibrou um pouco a afinação. Equilibrou, equilibrou a afinação, valeu a pena. Eu teria o modelo, eu achei bacana, achei que essa simplicidade que colocar um pouco facilita melhor, realmente quebra um pouco do preconceito com o usuário tradicional, porque até pra gente que é a cabeça aberta, era muito controle, muita associação, muita combinação. Isso meio que cansa um pouquinho, não precisa de tanto, né? E acho que aqui vai conversar legal com o usuário tradicional, gostei do som e tudo, só realmente o que incomoda é a questão do balanceamento do corpo, entendeu? Mas eu gostei do visual, dos dois acabamentos, esse e o acabamento azul, que você vai ver na descrição, e eu acho, como eu falei, que a Gibson está acertando o passo, né? Eu acredito que pra 2020 em diante, resolvam outras pequenas coisas que ainda incomodam. O preço já deu uma caída também, esse modelo aqui, ele está em torno de 1.777 euros, 1.800 euros, contra o ano passado que custava, sei lá, 2.400, 2.500 euros no modelo High Performance. Então o preço também já deu uma caidinha, ainda é um instrumento caro, mas já deu uma caidinha. Então, recomendo, dá lá uma atenção a Gibson, dá uma segunda chance e ouça, né? E teste, né? Melhor ainda. Essa linha nova, essa safra nova, vai lá ver os modelos original e os modelos modern que está valendo a pena. A SG Modern vem acompanhada do tradicional case estilo vintage. Os acabamentos são nas cores Trans Black Fade e Blueberry Fade. Todas as informações e especificações técnicas do modelo são encontradas no site do fabricante. Como sempre, agradecendo a você que nos assistiu até o final, agradecendo sempre, sempre mesmo aos novos inscritos, aos comentários, a participação de todos aí. Você já conhece o canal da Music Factory no YouTube? O link fica sempre aqui embaixo. Clica lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações, siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde muitas novidades trazidas até você pela Music Factory. guitarras, amplificadores, pedais, tem muita coisa boa a vir por aí nesse ano de 2019. Um grande abraço, fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto